Sempre, sempre estou recebendo um relato de problemas ou até meio de novidades de algumas pessoas. Então, como a gente administra um grupo no Facebook relacionado a aparelhos da Motorola, a gente recebeu um novo relato de problema que tem também uma possível solução e que também é do seu interesse. Pode ser, provavelmente é do seu interesse. Então, larga o like, solta a vinheta e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com mais um relato da galera lá do grupo da comunidade onde eu administro. A galera que participa lá e tem aparelhos da Motorola da linha Moto Z. Muita gente está relatando neste problema. Que problema é esse? Bom, algumas vezes as pessoas conectam o carregador, o acessório original que vem na caixa, conecta e vai recarregar e vê a informação lá, carregando lentamente. Aí a pessoa percebe que é algum problema fora do comum, né? Em aparelhos estando no prazo de garantia. E esse problema não é recente. Eu já presenciei isso muito nos aparelhos da linha Nokia Lumia. Aparentemente, era um problema de software que a Microsoft nunca conseguiu corrigir. Acabou que os produtos e o software foram descontinuados e o problema não foi resolvido. Muita gente reclamava desse problema e a gente não sabia como solucionar. Aí apareceu também há um pouco de tempo atrás, em alguns aparelhos da Motorola. Não em todos, mas em alguns casos, as pessoas reclamando disso. E agora veio com mais frequência. A galera lá que utiliza a aparelha da linha Moto Z está reclamando do mesmo problema. Muita gente reclama do mesmo problema. Eu até publiquei uma notícia no meu site relacionado a isso. Deu muitos comentários, muita gente falando disso. Aí você vai conectar, utilizando o acessório original que vem dentro da caixa. Não é réplica, não é acessórios de camelô. Conecta numa tomada, porque você sabe que se você conectar somente o cabo no computador, carrega lentamente realmente. Embora não apareça a informação, mas carrega lentamente. Mas se você for conectar na tomada, pode acontecer disso aparecer, carregando lentamente. E como solucionar isso? Bom pessoal, geralmente, quando você coloca muito o aparelho no bolso, coloca e tira, coloca e tira, vai acumulando sujeira, aqueles pedaços de tecido bem fininho, algodãozinho, vai acumulando. Isso já aconteceu no meu iPhone 7, inclusive. O cabo ficou meio que desconectando sozinho, sabe? E eu não sabia o que era. Aí eu levei lá na autorizada, lá numa loja da Apple, e a pessoa descobriu logo que era sujeira. E tirou realmente um monte de sujeira daqui de dentro. E era isso. Então, às vezes, não é problema da empresa. É uma coisa realmente de mau uso, que a gente não percebe. E a Motorola nem sabe disso, né? Eu vi lá na página de suporte. Ela sugerindo que poderia ser o cabo danificado, mas muitas vezes nem é. Então é isso. Então você pode usar um alfinete, um contornete umedecido, ou álcool, e tentar limpar essa sujeirinha. É melhor com alfinete. No meu limpei com alfinete. Você vai juntando ali a sujeirinha para o cantinho da conexão e puxa, que vai sair uma sujeira. Se não for sujeira, provavelmente é seu cabo danificado. Então você tem que fazer o teste com outro cabo. Pega a emprestada de alguém, faz o teste. Você pode utilizar qualquer outro cabo do tipo C, mas utilizando o adaptador original. Então você pode fazer o teste e ver se o aparelho está recarregando normalmente. E faz o teste. Se for o cabo danificado, se eu estiver danificado, você vai ter que tentar entrar em contato com a Motorola para pedir um novo, se estiver no prazo de garantia. Porque como é uma parte do acessório que vem dentro da caixa do pacote de compra, tudo é em conjunto. Quando você compra o aparelho, não vem só o aparelho, vem outros acessórios. Então provavelmente você pode ganhar um outro da Motorola. E a Motorola agora está com uma política para fazer atendimento nas autorizadas bem competente. Geralmente os casos estão sendo solucionados dentro de 48 horas. Você chega lá, no outro dia o aparelho já está pronto. Eu já vi muitos casos disso, eu mesmo presenciei isso. Foi muito rápido quando eu precisei levar o aparelho para a autorizada. Aparece muitos problemas. Aparece, mas pelo menos a Motorola está dando um bom suporte aí nas autorizadas. E é isso. E geralmente quando o produto dá problema três vezes seguidas, você ainda pode... Você tem direito a ganhar um outro aparelho ou ser reembolsado do valor que você pagou. Entrega o aparelho lá e pega o seu dinheiro de volta e compra um outro aparelho. Então é isso pessoal, a solução é essa. Se você tiver uma ou outra dica ou algum outro comentário, algum detalhe que eu esqueci de mencionar aqui nesse vídeo, deixa nos comentários para tentar ajudar a galera que vai vir aqui nesse vídeo por causa dessa informação. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.